A equipe chilena jogando com o Moron, Mendoza, Garrido, Viltes, Ramírez, Salvatierra, Barticciotto, Pizarro, Ianes, Martínez, olha a chance, gol do Estrela! A 19 minutos do primeiro tempo, 1 a 0 para o Estrela Vermelha, está aí a confirmação do gol ilgoslavo, logo a 19 minutos, o gol anotado para o Pantchev, esse é o Savicevic, este é o capitão do time Savicevic, vamos acompanhar. Uma bola cruzada aqui, outra vez um descuido pelo setor direito de marcação do Colo-Colo, como vinha acontecendo até agora na partida, veja de novo. E o goleiro saiu no desespero, o Estrela faz 1 a 0, você está revendo. O gol anotado pela... O Rubem Martínez, um driblador, um goador veloz, parece completamente pregado. E o Estrela vai chegando, vai chegando, vai fazendo bem o lance, ali pelo meio, olha a sobra, pode sair o segundo, o goleirão está lá embaixo e o gol! Do Estrela Vermelha, 13 minutos, 2 a 0, do segundo tempo. Está aí a confirmação, o goleirão fez o que pôde, né? O goleirão fez o que pôde. O artilheiro Pantchev estava lá, tranquilidade para a equipe do Estrela Vermelha, revolta no banco do Colo-Colo, você vai rever o lance. Ela sobrou ali na direita. Olha lá o goleirão, esticou o braço e aí não teve jeito. O Estrela mata o Colo-Colo, faz 2 a 0 no estádio nacional. Olha, eu tenho a impressão que o gol foi do Iugovic, outra vez, o número 4 do Estrela Vermelha. Não dá para ver o número, mas pelo cabelo, pela postura. Você está revendo aí o segundo gol do Estrela, 2 a 0, o Estrela com 10 jogadores. O Brasil não participou, não teve chance de participar do Mundial por muito tempo, porque se recusava a disputar a Copa Libertadores, né? Olha o Estrela, olha o Estrela aí, o zagueirão ficou lá dentro, olha o gol do Estrela. 27 minutos Pantchev. Descuido do Colo-Colo outra vez, e o Estrela com 10 jogadores faz o terceiro gol no estádio nacional. Pantchev, aos 27, 3 a 0, e mais do que nunca, o Estrela mata o Colo-Colo, 3 a 0, nesta final da Toyota Cup. A jogada espetacular do Mihailovic, né, que mesmo empurrado ali pelo Margas, conseguiu colocar o Pantchev sozinho à frente do goleiro. Agora eu pergunto, onde estava o líbero Lizardo Garrido, e por que o goleiro Moro não saiu para cruzar essa bola, para cortar essa bola? Pois é, Colo-Colo foi para o tudo ou nada, as duas alterações. Ah, vai Colo-Colo. Estava bem marcado ali o Drabovski. Mas é aquela história. E aí, fim de jogo, né? Final de jogo, Estrela Vermelha campeã mundial. Interclubes na temporada 91. Vence o Estrela Vermelha, derrota o Colo-Colo, 3 a 0. Iugovic marcou aos 19 do primeiro tempo, Iugovic aos 13 do segundo tempo, e Pantchev aos 27 minutos. O título mundial Interclubes fica para o Estrela Vermelha da Iugoslávia. O título mundial Interclubes fica para o Estrela Vermelha da Iugoslávia.